Ó Sadhu, ouve minhas palavras, e para o teu próprio bem, leve-as em consideração. Você se afastou do Senhor, da árvore na qual você floresceu. Se afastando, você perdeu a direção, e perdendo a direção, você comprou a morte. Todos os saberes e ensinamentos provêm dele. E de quem mais? Se você tem isso como certo, o que há para temer? Então não temas. Qualquer nome que você invocar, dá nome ao sem nome. Entenda isso, e livre-se da armadilha das palavras. Ele habita o coração de todas as coisas. Por que então se refugiar no deserto da dor? Se você põe o Senhor longe de ti, o que você reverencia é a distância. Se o Senhor está perto, quem é então que sustenta este mundo? Por que sofres com a dor da separação, se é Ele quem te preenche? Conhece-te a ti mesmo. Ó Sadhu, conhece-te a ti mesmo, e o conhecerás integralmente. Pois dos pés à cabeça, não há nada em ti que não seja Ele. Canta com alegria, e o sentirás em teu coração. Todas as trevas desapareceram, quando vi a lâmpada dentro do meu coração. A verdade do amor, é a verdade do universo. É a lâmpada da alma que revela os segredos da escuridão. Pela manhã, há um orvalho sobre essas palavras. E à noite, uma brisa fresca se levanta delas. No inverno, elas são como cobertores. E no verão, um lugar para nadar. Falando dessa forma, você pode se mover um pouco mais para perto dEle. O que é Deus? Ele é a respiração dentro da respiração. O sol e a lua, ambos estão dentro de mim. A verdade é que você se afastou de si mesmo, e decidiu ir para o escuro sozinho. Agora você está enredado entre muitas coisas, e esqueceu aquilo que outrora já soube. E é por isso que tudo o que você faz tem um estranho sentido de falha e ausência. Somente lendo livros, ninguém se torna sábio. Aquele que ouve a palavra do amor, torna-se sábio. Onde quer que você esteja, é seu ponto de entrada. Fique quieto e descubra quem você é. Na quietude do seu corpo, na quietude dos seus sentidos e na quietude da sua mente, a verdade se revela. Todos sabem que a gota se funde no oceano, mas poucos sabem que o oceano também se funde na gota. Se você quer a verdade, eu vou lhe dizer a verdade. Ouça o som secreto, o verdadeiro som que está dentro de você. Você está indo para as portas da morte, com as mãos e os pés amarrados. Se você não desatar esses nós enquanto ainda está vivo, você acha que os fantasmas farão isso por você? Ouça, meu amigo. Aquele que ama compreende. O universo inteiro é abalado por um único toque do amor. O amor não cresce em árvores, nem é comprado no mercado. Mas se alguém quer ser amado, primeiro deve saber como amar de modo incondicional. O Senhor está em mim, o Senhor está em você, como a vida está em cada semente. Afaste o orgulho e busque o Senhor dentro de si. O rio que flui em você, também flui em mim. Levante o véu que obscurece o seu coração e aí você pode encontrar o que está procurando. O mesmo hóspede que está dentro de você, está dentro de mim. Estamos todos lutando e nenhum de nós foi longe. Deixe a sua arrogância partir para longe e olhe para dentro de si. Muitos morrem e você também morrerá. O tambor da morte está sempre batendo. O mundo se apaixonou por um sonho. Apenas as palavras do sábio permanecem. Quando o afeto pelo eu criatura e pelo que ele possui está morto, então o trabalho do mestre acabou. Neste estado, não há ar, nem água, nenhuma criação, nem criador. Não há nenhum botão ou flor. Não há nenhuma instrução. Não há nenhuma palavra, nem gosto. Não há nenhum corpo, nem nenhuma base. Não há nenhuma terra, nem um ar ou espaço. Não há nenhum guru, nem nenhum discípulo. E não há nenhum caminho fácil ou caminho difícil. Este estado é muito estranho. Não posso explicar. Não tem nenhuma vila, nem lugar para descanso. Este estado é sem características. Quando me sento firmemente neste teu mundo, um milhão de sóis se aproximam com muita luz. Dentro deste amor, há mais felicidade do que aquela que jamais conheceremos. A chuva cai, embora o céu esteja livre de nuvens. Há rios inteiros de luz. Se eu fizer de todos os oceanos a minha tinta, se eu fizer de todas as árvores a minha caneta, e se eu fizer da terra o meu papel, mesmo assim, a glória de Deus não poderá ser descrita. Lendo livro após livro, o mundo inteiro morreu, e nunca ninguém aprendeu. Santos eu vejo. O mundo está louco. Se eu disser a verdade, eles correm para me bater. Estou vendendo espelhos na cidade dos cegos. Isso que veis não é. E para o que é, não tenho palavras. Até que o vejas, de que vale falar? O erudito derrama sem falação, e o ignorante cala-se pasmo. Alguns visualizam a forma. Outros meditam no sem forma. Mas o sábio o contempla além de ambos. Sua beleza não se entrega aos olhos. Sua harmonia não se dá aos ouvidos. Cabir diz. Funde aspiração e desapego. E não descerás outra vez ao país dos mortos. Amigo, diga-me, por favor, o que posso fazer com relação a este mundo, ao qual me seguro, e que continua rodando. Eu abandonei as roupas costuradas e vesti um roupão. Mas notei um dia que o tecido dele era bem costurado. Então comprei um pano grosseiro. Mas ainda assim, joguei-o elegantemente sobre meu ombro esquerdo. Eu refreei meus desejos sexuais. E agora descobri que fico nervoso com muita frequência. Abandonei a raiva. E agora noto em mim a avidez o dia todo. Lutei duro para dissolver a avidez e agora estou orgulhoso de mim mesmo. Quando a mente quer quebrar seu elo com o mundo, ela ainda se agarra a uma outra coisa. Se você se entristece ao ver um espelho, saiba que ele não te conhece. Cabir diz. Ouça, meu amigo. Existem muito poucos que encontram o caminho. Por que tanta impaciência, meu coração? Aquele que cuida das aves, das bestas e dos insetos, que cuidou de você enquanto você estava no ventre de sua mãe, por que não cuidaria de você agora que você saiu? Oh, meu coração, como poderia se desviar do sorriso do seu senhor e vagar para tão longe dele? Você deixou o seu amado e está pensando em outros. E é por isso que todo o seu trabalho tem sido em vão. Você está procurando por mim? Eu estou na cadeira ao lado. Meu ombro está junto ao seu. Cante uma música com toda a sua vida e você nunca mais terá que cantar. Ame de todo o seu coração e você nunca mais terá que amar. Siga este caminho com toda a sua fé e você nunca mais terá que caminhar. Faça uma oração com toda a sua alma e você nunca mais terá que orar. Morra aos pés de Deus e você nunca mais terá que morrer. Respire no centro do silêncio. Oh, minha alma, você vem e vai pelos caminhos do tempo e do espaço. Nesse jogo inútil, você não encontrará a saída. Portanto, defina bem o seu caminho e siga por ele. Siga este caminho para me nos verá. Legenda Adriana Zanotto